Seu Chopin O meu, dizem que o próprio Liste Ao seu valor não se renegou Até a Jorge San Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Esta divertida união Que fez de sua inspiração Ao compasso dois por quatro Leve-se em Copado Neste Chorinho Canção Seu Chopin não vai pensar Seu Chopin não vai pensar Que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza este Chorinho O meu, dizem que o próprio Liste Ao seu valor não se renegou Até a Jorge San Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Esta divertida união Que fez de sua inspiração Ao compasso dois por quatro Leve-se em Copado Deste Chorinho Canção